Vereador Jorge de Béria, Jorge, qual o balanço que você faz dessa sessão ordinária na noite dessa quinta? Pelo andamento da reunião, foi uma reunião muito aproveitosa, muito tranquila, né? Onde tivemos várias indicações, vários projetos aprovados nessa noite de hoje. E aproveito o momento de parabenizar o nosso presidente da Câmara, que vai estar fazendo audiência pública aqui para a gente falar sobre a Previdência, né? A reforma da Previdência, que é um assunto muito polêmico hoje na nossa cidade, no Brasil, para falar a verdade. Então o presidente vai estar convidando as câmeras da região para a gente fazer uma reunião e formalizar um documento para caminhar para a Assembleia, para os deputados, né, ter mais atenção na questão da Previdência, para não votar da forma que foi apresentada para eles, que vai estar prejudicando muito o trabalhador, principalmente o homem rural e as mulheres do campo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau.